E está rolando na UFES o Formemos, é um evento do mercado da música brasileira com muita conversa, com shows, mostras fotográficas, videoclipes e também rodada de negócios. Vamos conferir? A sexta edição do Festival Formemos teve início nesta quarta-feira e vai agitar a UFES até o próximo sábado. O diretor do evento explica que o objetivo é promover o mercado da música aqui no estado. O Formemos é um grande encontro da música brasileira, que acontece anualmente aqui no Espírito Santo. A gente recebe, hoje a gente tem na nossa programação participantes de 14 estados diferentes, participando da mostra de videoclipe, da mostra de showcase, da mostra fotográfica, do pitching musical. Tudo que acontece aqui durante esses quatro dias de formação e mercado, a gente encontra no Formemos. No primeiro dia do evento aconteceu o Pitching Musical, que é uma audição, e pela primeira vez foi aberta ao público. Ela foi realizada no Teatro da UFES e contou com a participação de nove bandas, sendo cinco do Espírito Santo, três de São Paulo e uma do Maranhão. Temos artistas estruturados, mas em momentos diferentes de carreira, alguns com mais de 10 anos, outros começando agora, mas sempre eles estão em busca desse momento de retorno, de informações sobre o próprio trabalho. O que seria exatamente o pitching? O pitching musical são apresentações de curta duração com o feedback dos convidados, então todos esses players da indústria, curadores de festivais, vão ouvir o show e devolver para a banda informações positivas ou negativas, críticas, elogios, para a banda saber o que ela pode fazer para melhorar e crescer. Uma dessas bandas é a capixaba Herança Negra, que tem 25 anos de carreira e a quatro é formada pelo vocalista John Santos, o tecladista Nelinho P2 e o baixista Barol Beats. John explica que a banda está vivendo uma nova fase e por isso decidiram participar do evento. E mesmo com toda a experiência, ainda estava nervoso para a apresentação. Já ouviu falar do frio na barriga? Ó, tremendo, cara. Mas é o melhor possível, é o melhor possível. A gente agradece a Formemos aí pela oportunidade, por estar encarando isso e estar botando a música independente do Brasil à amostra, no teatro, né? Então, a expectativa é a melhor possível. Dá para fazer uma palhinha para a gente? O diretor do Formemos ressalta que o festival conta com uma programação bem variada e aberta ao público. A programação formativa, você precisa fazer inscrição no site do Formemos, mas a programação de shows, mostra de videoclipe, a mostra fotográfica, ela está aberta ao público, é só colar aqui. Os shows começam a partir das 19h e vão até as 23h. Reforçando então, o Formemos acontece até sábado na UFES em Goiabeiras.